Legal, fala um pouco sobre os trabalhos que você já fez, qual que você mais gostou e aproveita e faz uma dublagem, mostra, dá uma palhinha pra gente. Então, eu faço o Edu, Dudu, Dudu e Edu, que aqui é o Ed and Eddie, do Cartoon Network, e o Edu é tipo, eu sou o Edu, Dudu, Dudu e Edu, tem bala de caramelo? Tem também, eu faço o Capitão Átomo, do Liga da Justiça, que é a minha voz, um clássico que as pessoas gostam muito, Tigra, do Thundercats, não nessa versão nova, nessa versão nova eu fiz teste, mas eles mudaram todo o elenco. O Tagra, também a minha voz, Chitara, Lion, rápido, por aqui, Willy Kitsch, Willy Kitsch, quem tem mais de 30, com certeza, com certeza já ouviu. Deixa eu ver aqui mais, tem o Fuzzy Confusão, das meninas superpoderosas, que é um, o Fuzzy, ele é meio caipirão, ele é meio redneck assim, entendeu? Ele é, eita, eu vou acabar com aquelas meninas poderosas só, é meio assim, né? E no original também ele tem essa coisa do sotaque, né? Deixa eu ver aqui mais, o Thais, do Tasmania, é a história interessante do Thais, que quem fazia era o Paulo Flores, fazia belíssimamente, até 2001, 2002, e o Paulo infelizmente faleceu cedo, por problemas de saúde, e na época eu estava na extinta a Herbert Richards, muita gente não sabe, mas a Herbert Richards fechou, aquele versão brasileira fechou, e aí eu estava lá, fui me despedir, no setor lá que eu, na secretaria, que são eles que dizem, você tem gravação amanhã no estúdio A, depois da manhã no estúdio B e tal, eu fui me despedir, falei, gente, tchau, estou indo, hein? Aí a menina falou, olha, sobe lá para fazer um teste, estão fazendo o teste, falei, teste de quê? Quando eu cheguei lá era o Thais, eu fiz, fui aprovado, e depois de aprovado, alguém lá na Warner falou, não, não está bom, não está selvagem o suficiente. Aí eu fui reprovado e fizeram um teste com 20 pessoas, mais ou menos. Essas 20 pessoas, ninguém, porque o Thais todo mundo fala, o Thais é fácil, é só gritar, até para isso tem técnica. Então, aí eu, essas 20 pessoas, ninguém foi aprovado, e me chamaram para um segundo teste, eu já não lembrava como é que tinha sido a outra voz que eu fiz, porque quando você faz uma voz a primeira vez, você fica, tem que tentar lembrar, entendeu? Como é que é, quando eu vou dublar agora o Melman, no Madagascar, o 3, eu vou pegar o DVD para ver como é que eu fiz, porque é uma coisa que eu fiz, passou 2, 3 anos, eu tenho que lembrar a maneira que eu fiz a voz, né? Aí, no Thais, a segunda vez, passou mais 3 semanas, 1 mês, chamaram para o terceiro teste, eu já não lembrava mais, porque a voz que eu fiz, o que eles tinham gostado lá atrás, eu não lembrava. Então, peguei, falei para o operador, deixa eu ouvir aí como é que foi a voz que eu fiz, ele não tem, não está aqui no computador, não está aqui no HD. Aí, eu fiz uma voz que eu achei que era próxima do inglês, sempre seguindo o inglês, que é, eu sou o Thais, mais ou menos isso, e tem momentos, o teste é o seguinte, o que é o teste de voz na dublagem? São trechos, pedaços, e em alguns momentos ele falava, né? Thais não gosta de água, entendeu? E aí, até o cara falou assim, ele ficou parecendo o Lula, é o Lula sem a língua presa, né? Se eu colocar, companheiro, por que companheiro? Entendeu? Então, o meu Thais, na verdade, é meu Lula, né? É só colocar a língua presa, né? Então, a minha voz do Thais é assim, entendeu? E foi a voz que foi aprovada, e eu fiz aí, depois, a série nova, que foi agora em 2011, e para mim, para cinema também. Deixa eu ver o que mais. Vamos lá, Fuzzy, Dudu, Edu, Tigra, que às vezes eu tenho que parar para lembrar. Ah, Simpsons, The Simpsons, o Barney, que é o bêbado, né? Que é, ah, Homer! O Barney, eu fui substituir um colega que saiu da empresa, o Marco Antônio, que também fazia belíssimamente o Barney, e passei a fazer, fiz uma longa metragem, só o Arroto que é original, o Arroto é americano, o Arroto não sou eu que faço o Arroto. O que mais? Aí tem outras coisas também, o Percy Brosnan, que eu já fiz, que é basicamente a minha voz, o Van Damme, em alguns filmes, Gerard Butler, Will Ferrell, em vários filmes, o que mais que tem? Ah, o Hellboy, e o ator também, o Ron Perlman, que é o ator do Hellboy, já fiz em alguns filmes. O Hellboy muda um pouquinho, fica mais pesado, é mais, oh, crap, é mais pesada a voz dele, né? E é legal fazer, porque eu consegui atingir o grave bem próximo. O legal da dublagem é quando você tem uma voz que casa com o personagem, não necessariamente, é igual ao original, mas casa. O meu Johnny Bravo não é exatamente igual ao original. O Johnny Bravo americano é tipo Elvis Presley, né? Ele tem um jeitão, assim, oh, mama, uma coisa meio assim, mas a minha voz é mais grave e eu coloco mais aquele tempero brasileiro, tipo, como eu disse, o sinistro e outras coisas mais, né? Qual que é o critério que eles usam para falar, assim, esse dublador chegou, eles entendem português, ou geralmente as pessoas que selecionam, como é que funciona isso? Normalmente, o teste tem duas maneiras. Uma vez, pode acontecer de o diretor de dublagem falar, vou chamar direto fulano, porque eu sei que ele vai conseguir fazer bem esse papel. Eu já conheço o trabalho dele já de anos, então o timbre dele, a interpretação dele vai cair bem nesse papel. A outra opção é o cliente, o cliente quem é? São os estúdios, a Warner, a DreamWorks, a Fox, qualquer uma, que fala, nós queremos ouvir testes de voz. E nesses testes são selecionados pessoas que o cliente vai aprovar. Agora, é claro, o diretor de dublagem, que tem poder quase máximo no filme, ele pode chamar sempre o mesmo grupo de pessoas, né? Pode chamar, é a famosa panelinha. Se ele quiser, pode, entendeu? Então, assim, pode acontecer de... Daquela turminha ali, por exemplo, eu posso te dar um exemplo aqui. Um jogo de futebol. Eu posso colocar o Ronaldinho, um velho de 80 anos, e uma criança de 3 anos. Quem é que vai ser aprovado? Então, acontece isso muito na dublagem, principalmente em filme para cinema. Por isso mesmo que hoje em dia eu estou mais na locução. Estou fazendo locução para Rádio Globo e TV Globo, inclusive algumas coisas de TV Globo Internacional. Muito bem, vamos falar um pouco sobre o assédio dos fãs. Eu sei que em vários lugares que você vai, houve até um episódio lá em Orlando, na Flórida, e as pessoas, quando elas reconhecem você, e elas chegam e querem conversar e querem saber. E como é que você lidar com isso? É legal? Como é que você encara tudo isso? É legal, é legal, é divertido. Eu estava num parque na Flórida, não lembro agora qual era o parque, um dos parques lá, e daqui a pouco alguém chegou e falou, você é o Ricardo Joalice? Eu falei, sou, sou o Ricardo Joalice. Aí o menino se virou e falou, eu não disse que era ele, eu não disse que era ele. Quer dizer, eu nunca imaginei que fosse acontecer. Já aconteceu no Rio, lá no Rio de Janeiro, mas num parque da Flórida, realmente nunca imaginei que fosse acontecer. E eu estava saindo com dois amigos, com a Marina e com o Pedro, a gente estava saindo dos brinquedos, e aí foi engraçado porque a gente saiu e aquela turma de adolescentes, eu devia ter uns 12, talvez um pouco mais, se juntaram, fizeram um semicírculo em volta de mim e começaram, faz aquela voz, tira a foto e grava aqui isso aqui para eu mandar para o meu irmão, para a minha tia, para o meu primo. E as pessoas que vinham saindo do brinquedo, ficavam, os americanos, outras pessoas que não sabiam quem eu era, o que é isso? É uma atração da Disney, uma atração do parque? Porque todo mundo estava ali aplaudindo, tirando foto. Então, quem era aquele cara ali que ninguém sabia quem era, né? Foi engraçado. Acho que foi a única vez que aconteceu isso, assim, de férias, fora do Brasil, foi a única vez, mas foi legal. Legal. Fala para a gente um pouco sobre teatro. Você já fez teatro também? E é uma coisa que você gosta? Quais são os projetos? Você tem algum projeto futuro, próximo? Quando eu fiz teatro, foi apenas para tirar o registro de ator. Para ser dublador, você tem que ser ator. Então, fiz algumas peças na época que eu estudei teatro, mas nunca pretendi, nunca corri atrás de, por exemplo, ir para o Projac ou para qualquer outra emissora para fazer um teste para novela. Eu quero fazer um teste para um filme, para cinema. Eu fiz nada... A minha vida profissional sempre foi ligada à voz. Então, teatro só foi mesmo para poder tirar o registro, né? Na época que eu falei que o pessoal falou faz um curso para deixar a sua locução mais natural, menos impostada. E aí eu falei, ah, tá, dublagem. Vou tentar dublagem também, que é a voz também, né? Tirei o registro, comecei a dublar, comecei a fazer a locução também, mas nunca fiz com a intenção de seguir. É claro, hoje em dia o meu tempo é curtíssimo, é muito, muito curto. Então, acho que também nem haveria tempo para eu correr atrás de teatro, cinema, televisão. Fala um pouco para a gente de algum ator que você gosta, que você tem um sonho e talvez gostaria de dublar. Mais para frente, existe algum personagem assim que você não fez ainda, que talvez seria bacana se você se identifica, talvez com a sua voz? Olha, eu tinha muita vontade de fazer anime, mas anime quase todo é dublado em São Paulo. e eu tinha muita vontade, com quase 20 anos de carreira, que eu te falei a questão do diretor coloca quem quiser, com quase 20 anos de carreira, eu nunca tive a oportunidade nem de fazer um teste para a Disney, por exemplo, para uma animação da Disney. Então, o meu sonho seria fazer um teste para um protagonista da Disney. Então, tudo o que eu já fiz nesses quase 20 anos, de desenho a filmes, enfim, sempre os colegas elogiando e os fãs também gostando muito, eu teria muita vontade de ter a oportunidade. Não sei se ela vai vir, porque hoje em dia eu estou direcionado para a locução. Hoje em dia você tem que, ou você direcionando o seu dia para uma coisa que está dando certo, e a locução está dando muito certo para mim, eu estou num momento muito bom, profissional, ou você continua insistindo numa carreira de quase 20 anos, numa coisa que aconteceu a quase todos os meus personagens, de uns tempos para cá não, mas nos primeiros 12, 13 anos, quase todos os meus personagens foi assim, não tem ninguém, coloca ele. Foi assim, aí eu fazia sucesso, as pessoas gostavam, aí eu falei, de repente na próxima me dão uma oportunidade. Então, quase todos os meus personagens de dublagem foi acidental, tipo, não tem ninguém, coloca ele. Então, aí eu falei, bom, se a locução está dando certo, vou ficar na locução e a dublagem fica como hobby. E é isso aí. Tá certo. Fala um pouco sobre os projetos para o futuro. Você tem vontade de voltar a morar aqui nos Estados Unidos, talvez trabalhar em uma grande companhia de desenhos animados. Quais são os projetos para o futuro? Morar aqui eu não sei, porque eu tenho família lá, realmente eu não sei, eu tenho certeza que vocês, muita gente tem família lá, mas para vir para cá teria que ser uma coisa muito, muito, muito boa em termos financeiros e profissionais. Claro, eu estou aberto a sugestões, eu estou aberto a possibilidades sempre, né? Mas, por enquanto, eu estou mais na visita, no turismo, né? Apenas visitar e voltar para lá. Mas você tem aqui estúdios da Turner, em Atlanta, que tem brasileiros, uma equipe de brasileiros que grava em português, morando aqui. Então, e tem a Globo Internacional também, que eu gravo, o que eu gravo de lá, no Brasil, são algumas chamadinhas, por exemplo, quando você tem um produto, Brazilian Day, que aqui tem, né? Brazilian Day, sempre tem um patrocínio, né? Aquilo ali tem um grupo de patrocinadores. Então, aí, que eu falei que tem coisas que eu faço para cá, do Brazilian Day, a vinheta de assinatura. Brazilian Day, oferecimento? Ou então, tem um que eu vi outro dia, estava ligado à TV, e era um, mandou, chegou, é uma coisa assim, é alguma coisa de correio, ou de, não lembro bem que eu estava, a televisão estava meio baixa, e eu ouvia a minha voz, e falei, ih, sou eu, gravei isso daí. Então, uma assinatura, mandou, chegou, uma coisa assim, não lembro agora qual o produto. Bom, eu gostaria muito de, de ter uma oportunidade, claro, se valesse a pena de morar aqui, mas teria que ser uma coisa muito boa, porque eu estou no momento que eu estou, perto da minha família, no meu país, num momento muito, um momento abençoado, profissional, então, para eu trocar tudo isso, para vir para cá, só para dizer, estou morando aqui, entendeu? E às vezes ficar, numa situação não tão boa, financeira, e longe da família, estou sempre aberto a possibilidades, mas teria que ser muito bom, teria que ser um negócio bem legal. Legal, nós vimos que você também fez, imitou o Lula, existe mais algum personagem do Brasil, figura política ou jornalística, que você também faz a voz? Não, eu nunca, assim, o Lula foi meio que sem querer, assim, porque, o que acontece assim, no Brasil, se você pegar uma sala com mil imitadores, 99% vai imitar Lula, Silvio Santos, Pelé, Gil Gomes e Clodovil, então, assim, eu sempre tentei fugir, para não ser mais um desses mil, sempre tentei fugir disso, para fazer uma coisa diferente, então, assim, eu nunca pensei em imitar, eu consigo imitar, alguns desenhos animados, o Fred do Scooby-Doo, que é o Luiz Manuel, que fez durante muitos anos, com aquele loirinho, aquele, Velma, Daphne, veja, o Scooby achou uma pista, bom trabalho, Scooby, nunca dublei, foi só imitação, na verdade, eu gosto de imitar, amigos de dublagem, tem também o, Tartarugas Ninja, o Bebop, que era o Garcia Junior, que fazia o Tartarugas Ninja, ai, chefinho, estou com medo daquela tartaruguinha, são coisas assim, mas, nunca entrei muito nessa coisa, de imitar, Silvio Santos, porque aquela ali, na verdade, é um treino, a coisa de você conseguir mudar a voz, eu acho que é um treino, você mudar ou não mudar, deixar fina, ou grossa, ou média, ou engraçada, nazalada, isso é tudo, é técnica, é você saber colocar a voz, você não vai fazer, um comercial, por exemplo, que é mudança de voz também, um comercial de MPB, da mesma forma que você faria um comercial de Axé, no MPB, aquela coisa, o melhor da MPB está de volta, é suave, e tal, envolvente e tal, Axé, tipo, Axé Bahia 2012, vai bombar, e tal, e aí você não vai fazer, então, é tudo colocação de voz, tanto na locução, quanto na dublagem, então, eu nunca muito me preocupei, porque eu gosto, eu acho que é melhor criar, do que imitar, entendeu, claro, que sempre vai ter alguém que vai falar, a sua voz parece com a voz de fulano, e tal, os timbres, aí não tem o que a gente fazer, a sua voz vai lembrar a voz de alguém, ou do passado, ou que está atualmente fazendo sucesso em outra emissora, alguma coisa assim, mas eu prefiro criar do que imitar. Legal, muito obrigado, Juarez, foi um prazer ter você aqui no nosso estúdio, deixa as suas considerações finais agora. Tá, gente, muito obrigado, aí pelo espaço, a gente se, de repente, se esbarra por aí, em Newark, ou então em Nova York, alguma coisa, né, e foi muito legal, muito legal estar aqui, visitando vocês, minha primeira vez aqui em Newark, estou adorando, principalmente por causa dos amigos. Muito obrigado, Juarez, pela sua entrevista, nós encerramos assim, esse bate-papo descontraído aqui, então até a próxima vez.